Não, também é aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Sem você voltar E hoje eu estou aqui graças a essa galera que são meus amigos E me levaram a tocar nos rodeios e tocar nos interiores do Brasil Então eu sou muito grato aos meus amigos Que mudaram a minha vida, com certeza E ó, inclusive eu estava pensando aqui Tem alguém querendo chamar minha mãe de sogra hoje aí? Então foi o seguinte Batir a palma da mão pra gente Pra gente esquentando a parada Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Assim eu lembro toda hora Quero em outubro, mas é bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Tá certo, hein? A mão me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Não, assim, meus amados Sei que vai ser moda, outra hora Toc, 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 toc O nome da sua mãe Vocês vão ter que me ajudar Vocês vão ter que me ajudar, vai, vamos! Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Assim que eu lembro toda hora Pra ela também fazia pouco que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Quero que vocês fizessem muito barulho pra Henrique e Juliana Que dividiram essa música junto comigo Tem que respeitar Amor, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Não achei o meu sapato Você não tá sendo votada, votada Sua mãe não conta, também era pra não estar Agora, e em capilar a minha circulação Eu vi, a gente acende o nome dela Só de ela que eu me esqueci Pra ajudar, me desligar O nome da sua mãe Então me ajuda, Arthur Nogueira! Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Assim que eu lembro toda hora Pra ela também fazia pouco que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Quero que eu chamar ela de sogra, ela responde Quero que eu chamar ela de sogra, ela responde Assim que eu lembro toda hora Pra ela também fazia pouco que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Oi, gente! E aí, e aí, e aí Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Qualquer dia eu levo vocês pra conhecerem minha mãe lá no Rio de Janeiro, tá? O jantazinho, o jantazinho, cê topa? Vambora, hein! O jantazinho, o jantazinho, o jantazinho, cê vai encontrar